Olá, meus amores, boa noite. O meu convidado de hoje, o nosso, ele tem 37 anos, Tiago Monteiro, mas vocês o conhecem como Nutrifofo. Tiago. Prazer, obrigado pelo convite. Tiago, você é de onde? Sou do Rio, nasci. Ah, é carioca? Sou do interior do Rio, Barra Mansa. Ah, porque você tem uma coisa, eu não sei se, ou é a língua presa... É o sotaque dinamarquês. Todo mundo fala assim, você tem língua presa? Eu falo assim, não, cara, sotaque de pessoas importadas, entendeu? Pessoas de fora, é um sotaque diferente. Olha, o Tiago, às vezes, ele dá uma de mácia sensitiva, né? Que ele fica sem paciência pras perguntas doidas que vocês fazem, aí ele pira e dá uma... Tá doida, menina? Ele dá uma de mácia sensitiva, é a coisa mais engraçada. Ah, os meus amigos me pedindo pra entrevistar o Tiago, já tinha um tempo, que inclusive ele cuida de um dos amigos. Oh, que linda a sua esposa, Tiago. Aí, ó. Gente, que... É brava, mas é linda, né? Que gata, que gata. Bem-vinda, minha flor. Olha, eles vão pegar um voo agora, gente. Por isso que a gente tem que correr aqui. Tiago, você era gordinho. Bem gordinho. Já fui... Só pra você ver, eu tenho, assim, 1,80m, né? Então, não, galera, eu tenho 1,66m e eu já pesei em 98kg. Gente, mas aí quando você se tocou que você tinha que mudar e aí você já... Você não só fez dieta, você resolveu estudar nutrição, foi isso? É, porque o que acontece? Antes de estudar nutrição, eu já tinha tentado emagrecer diversas vezes. Eu já tinha tentado umas 5, 6 vezes e toda vez a história era a mesma. Eu fazia dieta muito restritiva, usava remédio pra emagrecer, tomava shot de limão de manhã, suco detox, emagrecia, emagrecia. Só que nunca eu conseguia manter aquilo de forma definitiva, nunca. Gente, eu tô arrasada, porque é tudo que eu faço. Eu tomo limão com água de manhã, eu tô tomando o detox que é a cúrcuma, aquela folha grandona, como é que é o nome? Corteirão? Não, couve, abacaxi e enfim, de manhã. É horrível, isso não funciona. Você pode emagrecer comendo pãozinho com ovo de manhã, que coisa boa, olha. Emagrecer comendo pão com ovo, ele falou que eu posso comer o que eu quiser, eu quero é prova de que se eu ficar comendo minha rabada, minha costela com agrião, minha batata frita, meu bistro... É só ajustar a quantidade, só ajustar a quantidade. Ah não, então não vou engordar porque eu como pouco. Tá, aí você resolveu estudar nutrição. Aí eu falei assim, não é possível que não tenha um caminho onde a pessoa consiga emagrecer de forma definitiva, comendo o que gosta. Foi assim, eu vou estudar essa parada. Aí entrei pra faculdade de nutrição, isso em 2015. E hoje, graças a Deus, aí com mais de 7.500 consultas, eu mostro pro pessoal que não só é possível, como o único caminho pra que você emagreça de forma definitiva, é você emagrecer comendo o que você gosta. Olha, recentemente eu entrevistei a Bele Silva, mulher do Tiago Silva, capitão da seleção brasileira. E ela teve uma experiência traumática com a Mayra Cardi. E aí depois ela me disse, ai Deus, eu não lembro o nome do nutricionista dela, que emagreceu ela sem sofrimento e que ela sofreu, tipo, é, é, eu nem sei qual foi a palavra que ela usou, mas tipo uma espécie de maus tratos por parte da Mayra Cardi, né? Segundo a Bele. É, você já passou por isso na vida? Com algum nutricionista? Então, eu, esse nome eu não posso nem falar muito, que a gente já teve algumas... Que nome, Mayra? Ahn. Nós já tivemos alguns probleminhas aí no digital. Ahn. É, só que eu tenho alguns problemas com alguns nutricionistas, na verdade eu não tenho problema com ninguém. Ele sem com você. Quando eu reposto algum vídeo, critico alguma coisa que alguém postou, um médico ou um nutricionista, eu não tô indo contra a pessoa, eu não tenho problema com nenhuma, com ninguém. É indo contra o método. Eu tô indo contra a estratégia que a pessoa usa, a estratégia que a pessoa tá falando que tem que fazer pra emagrecer. Agora, o programa lá da blogueira que você citou, ela promete perder 20 quilos até dezembro, agora, até o Natal você vai perder 20 quilos. Então, gente, pô, pede pra ela o número da Mega Sena. Será que consegue prever número? Quanto que você vai perder em dois meses? Pede o número da Mega Sena. A pessoa vai no... Meu paciente vai no meu consultório e pergunta assim, quanto que eu vou perder com essa dieta aqui? Eu falo, pô, eu não tenho a mínima ideia. Não consigo prever o futuro. Mas uma coisa eu posso te garantir. Até porque tem gente que se sabota, né? Diz que tá fazendo e não tá. Eu posso entregar uma dieta, você perder 5 quilos e entregar uma dieta pra outra pessoa vai perder 2. Sim. Vai do organismo e vai da dedicação, né? Então, assim, uma coisa eu posso te garantir. Você vai voltar aqui melhor, mais magra, dormindo melhor, intestino funcionando, com mais disposição. Isso eu posso te garantir. Agora, quanto você vai perder, não faço a mínima ideia. Então, assim, esses nutricionistas, eles têm meio que um problema meio... Não é só comigo, nutricionistas que liberam algumas coisas pro paciente, porque a gente já já tá comprovado, já tá mostrado cientificamente, que dá pra você emagrecer comendo de tudo. Basta você ajustar a quantidade. É óbvio que você não vai... Por mais que você esteja em déficit caróico, que é o que emagrece, é gastar mais calorias do que você come, você não vai passar o dia se alimentando de biscoito recheado e de lasanha. Óbvio que não. Mas, assim, tem paciente meu que come pão francês três vezes por dia e emagrece. Tem paciente meu que come doce de leite todos os dias e emagrece. É só você fazer uma dieta bem calculada, com o contexto alimentar correto, e no final das contas, ele tem que gastar mais calorias do que ele come. Ponto final. Sem sofrimento. Gastar mais do que come. Porque, às vezes, a pessoa corre uma hora na esteira e gasta a caloria de um bombonzinho, sei lá. Como é que é isso? Então, todo mundo, nós temos uma taxa que se chama taxa metabólica basal. O que é essa taxa? São quantas calorias você precisa pro seu corpo te manter viva, pra você não fazer nada. É como se você estivesse em uma cama de hospital e seu corpo precisa daquelas calorias ali pra fazer contração muscular, coração bater, pra te manter viva. Essas pessoas que passam muitas horas na academia e não conseguem emagrecer, é porque elas comem muito menos do que deveria. O nosso corpo, ele é uma máquina, ele é muito inteligente. Pai do meu filho tem um efeito sanfona, ele fica duas horas por dia na esteira. Mas o que que acontece? Efeito sanfona, efeito sanfona. Aí depois, sei lá, às vezes fica triste e entra no quarto e coma três pizzas. Pois é. Esse é o grande problema, quando as pessoas tentam buscar o emagrecimento na qual elas não conseguem sustentar. Porque a grande maioria das pessoas que hoje buscam emagrecimento, elas começam a segunda esperando sexta. E essa gente que toma esses racumin da vida, esses... É um absurdo, né? Quantidade de remédios, de hormônio que as pessoas estão usando visando o emagrecimento, né? Essa febre do ozenpique. Um absurdo. Primeiro que, ao meu ver, não sou médico, não tenho nenhum conhecimento pra falar sobre, mas ao meu ver, o ozenpique é um absurdo vender sem receita médica, né? Você entrar na farmácia e comprar o ozenpique. E comprar o ozenpique. Porque eu vi uma matéria que tá ferrando o fígado de todo mundo, povo com cirrose... Não, tem o ozenpique falsificado já, pô. E as pessoas tomam, né? Elas não tão nem aí. Elas negligenciam a vida real. Emagrece, perde peso. Porque tem diferença entre emagrecer e perder peso. São coisas totalmente diferentes. As pessoas que usam o ozenpique, elas perdem peso. Não conseguem sustentar. Porque o ozenpique é um remédio que ele te dá mais saciedade por mais tempo. É como se a comida ficasse no seu estômago por mais tempo. Então você tem saciedade. Você não sente fome a todo momento. E quando você para de tomar o ozenpique, o que você vai fazer? Não vai adiantar nada. Você vai voltar a engordar. Porque você não mudou seus hábitos. Você não aprendeu a se alimentar. Você não começou a fazer exercício. Por que mais de 60% das pessoas que fazem emagreado que tem reganho? Porque não mudou a mente. Meu filho está sofrendo muito que ele toma uns remédios. Eu não sei se é a olanzapina ou se é a lamotrigina. Eu tenho dúvida. Que está engordando ele. É, tem alguns medicamentos. E ele não me disse nada e ficou um mês sem tomar o remédio. Mas estava afetando muito ele. E aí, já estava com o pensamento intruso, não sei o que. Eu não sei qual desses dois. Aí eu falei, filho, você está ótimo. O seu corpo está bom. Aí chegou uma hora que ele falou, mãe, preciso te falar. Eu tirei o remédio X. Que eu tenho dúvida se for um desses dois. Porque era ele que estava me engordando, me inchando e tal. Mas eu não estou aguentando. Voltou a tomar. Fiquei morrendo de pena. Não sei o que fazer nesse caso. É, tem que falar com o médico, né? Para ver se o médico testa outro remédio. Um substituto. Que tenham, talvez, a mesma substância, o mesmo ativo. Mas que não dê esse efeito colateral nele. Porque tem remédios que têm efeito colateral de aumentar o apetite. Nossa, tadinho. É, ele falou que dá uma larica. Aumenta o apetite. Ah, meu Deus, que coisa. Ô, Tiago, eu já falei do terrorismo nutricional. Você não me disse se sofreu isso. Você me respondeu ou não lembro? Respondi. Eu disse que, assim, é... É difícil para alguns nutricionistas entender que dá para o paciente, para a pessoa emagrecer comendo o que gosta. Entendi. Então, eu recebo muitos haters por causa disso. Ah, é? Mas, é... E aí, eu citei essa moça aqui que muita gente fala dela. Eu não tenho absolutamente nada contra a Maíra. Parece até que, né? Falando assim, parece que eu tenho. Eu não tenho. Mas, eu recebo muitas reclamações. Pessoas que me mandam coisas. Ah, é porque eu vou processar, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas, também, eu acho que tem muito a ver com o imediatismo, né? E é um preço muito alto, né? As pessoas pagam um negócio muito caro para uma loucura dessa. Aí, você falou que nenhum alimento é proibido, tá? Você vai comer um torresmo e tomar um chope? A coloria que tem isso aí é uma loucura. Então, essas refeições, assim, mais radicais, é o que eu falo para os meus pacientes. Você tem direito a duas refeições livres por semana. Você comer o que você quer. Mas, também, não adianta você exagerar nessas refeições, senão você não vai ter resultado. Mas, assim, dá para encaixar chope com torresmo? Dá. O que interessa, o que a gente tem que tomar cuidado, é a quantidade. É muito diferente, por exemplo, a paciente meu que gosta de pizza, e você fala assim, cara, posso fazer minha refeição livre comendo pizza? Pode. Mas, ele pode ir a um rodízio e comer 20 fatias, ou ele pode ir no restaurante e comer 4. As duas são refeições livres, mas as duas têm um contexto totalmente diferente. Ou é só não exagerar. Posso emagrecer tomando cerveja? Pode. 4, 5? Dá para emagrecer. 5, eu caio bêbada. Agora, 20? Não tem como. Eu achei que fosse uma, duas. Não. 5 na semana dá para administrar. Ô, Tiago, nós fizemos a tua busca aí para emagrecer. Qual foi a dieta mais doida que já te passaram? A dieta mais doida foi a dieta do HCG. O que é isso? HCG é um hormônio que a mulher produz quando está grávida, e esse hormônio, você usava esse hormônio, muita gente ainda faz essa dieta até hoje, você usa esse hormônio, esse hormônio, ele tira totalmente sua fome. É injeta? Tem comprimido também. E você tinha que comer 500 calorias por dia. E você tinha que se pesar todos os dias. O dia que você não diminuiu nada na balança, no dia seguinte, você tinha que comer 6 maçãs só. E Jonathan já fez esse dieta de maçã... Apple Day. Maçã Day, maçã verde, me dava até... Isso é preocupante, né? Porque o pior inimigo para as pessoas emagrecerem na balança. As pessoas que buscam emagrecimento, elas não têm que focar na balança. A balança é o maior inimigo. Porque se você for... Vamos supor, eu peguei uma pessoa no meu consultório com... Não comia a quantidade que deveria comer, não tinha a quantidade de... Não comia a quantidade de proteína que deveria comer, e começou a fazer exercício. Não fazia nada. Esse primeiro momento, é super possível que a pessoa perca gordura e ganhe massa muscular. A cada 1 kg de músculo que você ganha, a balança vai subir em torno de 1,600, 1,800. É, vai aumentar. Quando eu me preparava para o carnaval, eu ficava mais pesada. Por quê? Além do músculo pesar, ele armazena glicogênio muscular e água. Então, a cada 1 kg de músculo que você ganha, você vai aumentar 1,800 na balança. Aí a pessoa está sempre focada em balança, 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 balança. Começou a treinar, se alimentar bem, perdeu 3 kg de gordura, por exemplo. E a balança está lá, 1 kg a mais. O que ela acha que a dieta não está dando certo. Gente, é verdade. Eu não sei por que as pessoas se pesam 3, 4 vezes por dia. Peso não quer dizer nada. Tem esse tipo de gente? Tem. Que loucura, hein, Tiago? Mas aí já é aqui, né? É, é muito assim... Você recebe muita gente doida? Ah, recebo. Muito. Bastante. Meninos, tem um vídeo que eu quero mostrar do Tiago? A gente consegue mostrar aqui, porque às vezes ele perde. Aí eu vou te perguntar, antes de vocês jogarem o vídeo, eu vou te perguntar, Tiago. Você faz brincando ou você perde de fato a paciência com essas perguntas bestas? Ah, eu perco a paciência. Agora eu vou te falar, Tiago. A gente vai falar dessa coisa, dessa... da... da tua disposição para o digital. Eu não tenho. Mas eu sei que o dinheiro está lá no digital. Mas eu não tenho. Depois a gente vai falar disso. Mas isso que você faz, meu Deus, requer uma disposição terrível. Gente, olha o que ele fez. A pessoa fez uma pergunta para ele. Por onde... Como é que é? Como é que toma a creatina? A creatina se toma pela boca. Não, é pelo cu, gente. Pelo amor de Deus. Então, se eu estivesse há dois meses atrás, eu ia responder isso. É pelo cu. Enfia a creatina no cu. Cada pergunta, né? Meninos, coloquem esse vídeo aí. Quando eu vi que meu amigo falou assim, você precisa entrevistar ele. Eu morri de rir. Aí eu entrei em contato com o Tiago. O Tiago, vamos fazer uma lá. A creatina me perguntaram se é pela boca. Agora, eu, blogueiro, Thiago, Nutri Fofo, estão inventando um jeito fácil. Vocês inventam cada jeito que eu não posso inventar. O jeito correto é... Você pega a creatina, eu uso essa daqui da Maismur. Traz um copinho para o banheiro, bota aqui, creatina, uma dose. É a dose que eu uso. Pega o copinho. Pode balançar com o dedo mesmo. A creatina. Tá aqui, ó. Lembrando, dá Maismur. Eu uso esse sabor aqui, ó. Limão. Perguntaram se é pela boca. Não, agora você pode fazer assim, ó. Porque a absorção pelo cabelo, a absorção capilar, a absorção é muito melhor. Pode usar assim, que não tem... Inclusive, faz crescer cabelo, tá? Tamo junto. Vocês fazem cada pergunta. Que vocês me irritam! Mas merece ou não merece uma resposta dessa? Toma poloide. Pois é, a pessoa tirou a roupa, foi para o banheiro, tomou um banho de creatina. Agora, você não sabe que eu fui lá olhar os comentários, aí, às vezes, eu fico pensando, essa pessoa está zoando. Mas eu acho que não está, sabe? Porque a mulher falou assim, mas eu fiquei na dúvida, seca o cabelo ou não seca? Foi um negócio assim. Não. E tinha... Mas era muita pergunta. Eu falei, esse tanto de jeito não está zoando. Não tem inteligência para estar zoando. Eu tenho certeza que vai ter gente fazendo. A mulher perguntou, mas é para secar o cabelo? É para tirar depois? Eu não sei. Eu tenho certeza que vai ter gente fazendo. Toma banho com creatina. Creatina. Queratina. E fica três dias sem lavar a cabeça. Vai ter gente fazendo. Mas tá bom, limão. joga o limão e vai para o sol, de preferência. E o pior é que, às vezes, eu respondo as perguntas sérias e o pessoal pergunta, é sério mesmo? Não, isso é sério. Então, às vezes, eu tenho... Ah, entendi. O povo já não sabe mais... Às vezes, é sério. O pessoal já não sabe o que é sério e o que não é. Gente, que loucura, Tiago. Você recebe muita gente doida no seu consultório? Recebo. Recebo gente que... Mas eu sou um cara muito direto, né? Eu falo para ele, cara, o seu problema não está na comida, está na cabeça. Gente, ele tem propriedade porque já foi gordo. Então, ele já passou por tudo. Ele sabe o que ele está fazendo. Fazendo. Agora, é... Aqui. Falsos especialistas na internet. Vamos falar disso que eu adoro falar nisso? Eu também gosto. O brasileiro é muito carente de herói, tá? Recentemente, um grupo de mulheres entraram no meu WhatsApp, que eu não sei quem deu meu telefone para elas, mas eram muitas, querendo vir no meu canal, porque elas queriam processar a Mayra Card porque parece que pagaram 50 mil reais por um pacote de emagrecimento e aí não aconteceu. Não, 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 não. Coincidentemente, eu estava chegando nesse prédio quando eu recebi isso. Aí eu falei, olha, eu preciso te dizer uma coisa. Quando vocês foram fazer esse pacote, vocês me ligaram? De minha opinião, não. Então, agora eu não posso trazer vocês aqui, né? Para vocês detonarem uma pessoa que vocês pagaram porque quiseram. Pagaram porque quiseram. Então, é... É a carência de herói que brasileiro tem. Porque eu te digo uma coisa. Quando eu me candidatei para deputada federal e sempre dizendo, ó, se vocês votarem, é por vocês. Se vocês não votarem, minha vida vai continuar como sempre foi. Pelo contrário, muito melhor. Eu não vou viver aquele inferno lá. Sim. Porém, vou ajudar menos quem eu gostaria de ajudar. Porque com a caneta você tem mais poder. Muito bem. Aí, a equipe falando. faz um negócio porque tem... Vem uma conta assim, ó. São três contas. É o fundo eleitoral que eles botam, é uma outra que você nem usa para nada e uma outra para quem quiser fazer doação. Com muito custo, eu falei, gente, está aqui o número para quem quiser fazer doação para a campanha. Você sabe quanto entrou? Chuta. Pouquíssimo. Chuta. 100 mil. 200 reais. 200 reais. 200 reais. Você está entendendo? Agora, se é uma pessoa que vem na internet inventar uma mentira e te prometer coisas falsas ou jogo online que você vai sentar para assistir e você vai fazer o tigrinho lá e você vai amanhecer milionário, todo mundo bota tudo que tem. Na hora. Entendeu? Absurdo. 200 reais. Aí, meu advogado falou, devolve esse troço aqui porque prestar a conta de 200 reais é um sacrifício que você não avalia. Eu fiquei em choque. Entendeu? Vai prometer alguma coisa. Exatamente. Como faz para abrir os olhos desses carentes de heróis sobre esses falsos especialistas na internet que está cheio? Me ajuda com isso, Thiago. Pelo amor de Deus. O primeiro ponto que as pessoas têm que tomar cuidado é vender o facilidade e desconfia. Nada é fácil. Eu já acho que vender facilidade o brasileiro compra porque o brasileiro gosta. Tem que desconfiar, pô. Perca 20 quilos até o Natal. Como? Você arrancar as duas pernas. Porque senão não tem como perder. Meu Deus do céu. Não, é. Dá para perder? Talvez, dependendo do estilo de vida, quanta atividade física vai fazer. A segunda coisa... Mas aí fala... Mas aí essas pessoas falam perca 20 quilos até dezembro fazendo o quê? Elas falam... Porque eu não vejo, Thiago. Nem tem tempo. Vai fazer jejum de 16 horas. Deus. A Maria mesmo já fez na internet um programa de jejum na qual ela ficou sete dias sem comer. Aí você imagina a quantidade de... Sete dias sem comer? Você imagina a quantidade de adolescentes de pessoas que sem informação vão fazer a mesma coisa que ela fez. E assim, é uma coisa que preocupa porque é saúde. as pessoas podem ver. Ano passado tiveram duas ou três mortes de pessoas que compraram chá de 50 ervas na internet e as pessoas morreram. Chá de 50 ervas? As pessoas compram tudo. Então, assim, uma coisa que você tem que entender. O único profissional de saúde que pode falar sobre alimentação que, na verdade, que pode prescrever um cardápio é nutricionista. É o único profissional. O único profissional... Isso é lei. O único profissional que pode prescrever dieta é nutricionista. Então, é saber se essa pessoa tem... Ela não estudou nutrição. Ela não estudou nutrição, mas ela tem uma equipe... Preparada. De nutricionista. Entendeu? Ela tem uma equipe de nutricionista que é o... O jeito dela fazer o programa dela é esse e o... Mas tem um nutricionista em sã consciência que estudou pra isso e que participa de uma equipe onde alguém manda ficar sete dias sem comer? Então, tá errado. Tem nutricionista que faz dieta do ovo, dieta... Que isso é dieta do ovo? É, tem nutricionista que passa dieta do ovo. Eu conheço nutricionista que... O que é isso? Ficar meses comendo ovo? Só comendo ovo. Tem nutricionista que eu conheço que a primeira semana a pessoa só pode tomar suco de uva. A refeição é suco de uva. Quatro vezes por dia. Então, assim, tem um monte de... Caraca, que loucura! Tem louco pra tudo. Só que é o que você falou. As pessoas são carentes. As pessoas... Eu recebi uma mensagem do meu direct ontem que a seguidora falou assim... É... Os últimos três nutricionistas que eu fui, eles tiraram dieta de gaveta pra mim. Não fez a dieta individualizada. Falei assim, recupe é sua. Tipo... Pegou a dieta igual pra todo mundo. Eu falei, recupe é sua. Sim! Você pesquisou sobre o profissional que você foi? Você viu como é que ele trabalhava? Ele tem resultado? Os pacientes gostam dele? Gente, tem que ter histórico. Errar uma vez, tudo bem. Mas errar três já é burrice. Não pesquisar em quem você vai. É o famoso barato sai caro. Meu Deus! Você falaria quanto é uma consulta tua ou seria invasiva? Não, não tem problema. Minha consulta é R$1.250,00. Só que não é uma consulta. Ah! É um acompanhamento. É um acompanhamento. No que consiste esse... É um acompanhamento onde a pessoa vai no meu consultório, ela sai com a dieta impressa na hora, eu monto quantas dietas forem precisas... Mas deixa eu te falar, uma coisa que a Bele me... Vamos terminar aí no teu pacote. Mas a Bele Silva me disse o seguinte, que a Maíra fez coisas terríveis com ela e nem sequer pediu um exame de sangue. Você pede para ver qual é a deficiência? A gente tem um grande problema na nutrição porque muito plano de saúde não aceita pedido de nutricionista. Sério? Sério. Isso daí, inclusive, é um... Tá rolando a vacinada aí para poder liberar. Que loucura! Mas eu peço sempre para levar. Sim. Se não levar, quando vai para a minha consulta, eu dou o exame de sangue e a pessoa tenta pedir para algum médico ou ver se o plano de saúde dela cobre ou não. Entendi. Mas a pessoa vai no meu consultório e não é... Eu costumo dizer o seguinte, o meu atendimento não é uma consulta, é um acompanhamento. A pessoa sai do meu consultório com dois, três, quatro, cinco, seis, sete cardápios diferentes. Porque não tem como você comer a mesma coisa no dia que você treina ou no dia que você não treina. O dia que você treina, você come mais. O dia que você não treina, você come menos. Sim. Não tem como você ter o mesmo cardápio o dia que você treina às oito da manhã e o dia que você treina às seis da tarde. São cardápios diferentes. Se você treina às seis da tarde, o cardápio é um. Se você treina às oito da manhã, o cardápio é outro. Pelo menos esse é o jeito que eu trabalho. E todo paciente que vai no meu consultório ou que faz consulta online comigo, ele tem um grupo no WhatsApp exclusivo dele. Onde está eu, minha secretária e meus estagiários. Esse grupo é para dar total assessoria a essa pessoa. Está com fome, está sem fome, quer comer alguma coisa, vai viajar, mudou os horários do treino, mudou a rotina. Eu altero e crio cardápios novos quantas vezes forem necessárias. A minha equipe tem que responder e eu, os grupos do WhatsApp, todo santo dia. Então, não é uma consulta, é um acompanhamento. A pessoa vai investir ali R$ 1.250 em algo que ela vai ter um nutricionista à disposição dela sete dias por semana, 24 horas por dia. Óbvio que tem dias que no final de semana a gente tira um pouco o pé dos grupos, mas a gente... Eu botaria a moda avião, amor. Mas a gente responde também. Tem aqueles malas que chamam de meia e meia hora, Tiago? Tem. Mas eu vou te falar... Para esses não é um pouquinho mais caro, não? Meu Deus. Eu só tive só uma vez do mais de R$ 7.500 consultas que eu devolvi o dinheiro. Sério? Eu pedi para a secretária devolver. Meu Deus. Porque era muito chato. Era? O que a pessoa queria? Não, eu não me incomodo de responder dez vezes por dia. Até porque o meu intuito é que aquela pessoa tenha resultado. Esse é o meu maior intuito. Ganhar dinheiro é consequência daquilo que a gente faz bem feito. Então, se a pessoa consegue seguir minha dieta, tem dúvida... Eu prefiro mil vezes uma pessoa que tem dúvida que quando ela volta por retorno... Você já vê que está funcionando. Quando ela volta por retorno comigo, antes dela entrar na minha sala, eu vejo o grupo dela. Opa, tirou bastante dúvida. Eu sei. Eu falo, vai ter resultado. Agora, se é uma pessoa que voltou por retorno, eu vou olhar o grupinho do WhatsApp e não perguntou nada. Falei, não fez a dieta. Mas, então, deixa eu te falar. Eu não sou de perguntar, não. Eu vi, entendi, e aí eu faço. Ou se eu não quiser fazer, eu nem vou até você. Eu sou muito assim. Mas vamos supor... Agora, eu tenho um problema. A doutora Bárbara, que faz minha harmonização, que tem um negócio de voltar 15 dias depois, né? Você sabe como funciona. Nem sei se com essa cara bonita aí você já tomou uma tocada na cara. A doutora Bárbara fala, as meninas da doutora Bárbara, Tônia, pelo amor de Deus, você precisa voltar. Às vezes eu não volto, eu sou essa. Não, mas... E se a sua rotina mudar? Se você ficar com fome? Eu nem tenho rotina. Pessoas como a gente não têm rotina, né? É, sim. Mas eu sei muito bem o que fazer. Porque eu já tive um marido lutador, entendeu? Eu fui musa de carnaval por muitos anos, que eu amo carnaval. Já fui rainha de bateria. Então, eu sei bem separar o joio do trigo, né? Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso. E dou sorte que eu não sou de doce. Nossa, amor. Dou mais sorte ainda que eu não sou de álcool. Eu bebo o meu... Atualmente, eu tenho bebido mais vinho. Mas é só, eu prefiro o vinho tinto. Meu problema é doce. Eu amo doce. Eu não sou de doce e não sou de fast food. Então, eu como muita comida caseira, entendeu? Então, isso já ajuda demais, né? E o corpo tem uma memória do sertão, que era tudo sem agrotóxico, era tudo natural. E o corpo tem essa memória, né? Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que vai muito de ter a noção mesmo do que que pode, o que que não pode, né? É, mas hoje é muito difícil as pessoas. Por isso que eu sempre digo que o óbvio precisa ser dito. Porque com essa velocidade da internet, de informação, um monte de profissional aí que não tem conhecimento nenhum falando besteira, a indústria, cada vez que passa querendo enganar mais as pessoas com falsos alimentos, que não sei o quê. Então, as pessoas ficam perdidas. Por isso que eu falo que o melhor detox que tem quando a gente fala de alimentação é o detox do Instagram. A pessoa tem que fazer uma limpa no Instagram dela e seguir profissionais que ela realmente confia. Porque você segue 300 nutricionistas. Aí um fala que o ovo pode, outro fala que o ovo não pode, um fala que a manteiga faz bem, outro fala que a manteiga faz mal. É uma loucura. Outro dia, um dia faz bem tomar café, outro dia não pode tomar chá, outro dia o arroz congelado e outro dia não come arroz. Aí a pessoa fica louca. A pessoa fica perdida. Então, assim, tem que filtrar as pessoas que ela segue em quem que ela confia. Porque hoje em dia, cara, a indústria quer cada vez que passa te empurrar mais. Os charlatões de internet. Eu preciso que você me diga na lata, direto e reto, como identificar essas pessoas. Porque tem gente, o que tem, a gente vê muito isso na política, por isso que as pessoas votam em quem fala bonito, né? Tem a coisa da poder de persuasão. Então, a pessoa fica ali, ó, babando. Nossa, vou fazer o que essa pessoa tá falando e tá fazendo. Essa semana, um grande coach, ele nem gosta de ser chamado de coach e tal, entrou aí no volta e meia, ele se mete em confusão. E aí, eu fiz um post. Eu falei, olha, chega, né? Pelo amor de Deus. E já levei, já trouxe ele no meu canal, fiz um programa pra plataforma stream com ele, incluí ele nesse negócio. Só que chega uma hora, cara, olha, chega, não tá dando. Aí, ele me ligou. Sabia que ele me ligou. Ele me ligou e falou, ô, Fontenelle, eu vi que você fez um post negativo ao meu respeito. E eu falei, ó, fiz por isso, por isso, por isso, por isso. E vou te dizer, eu não desgosto de você, não. Se eu quisesse que você se lascasse, entendeu? Eu nem chamaria a tua atenção nesse sentido. Porque eu sei que eles vêm. Eu sei que, graças a Deus, Tiago, eu cheguei num momento que, assim, não tem dinheiro, eu tô muita porrada, mas a minha voz, graças a Deus, reverbera, porque eu acho que as pessoas, elas precisam ter um, uma coisa que, assim, uma linha, né, de uma conduta. E você, eu preciso ir, voltar, rebobinar a sua fita há 10 anos pra ver quem é o Tiago. Quem é o Tiago? Quantas vezes o Tiago mudou de opinião? Quantas vezes o Tiago pulou do barco? Quantas vezes o Tiago mudou de time? O Tiago dança conforme a música? O Tiago tá indo a favor da maré? Ou como é que tá isso? Exato. É isso que o homem é feito de atitude, não de palavras. Então, eu falei, ó, pelo amor de Deus, ah, não, tudo bem, respeito a sua opinião, tá, não sei o quê, e falou, ok, tá, tchau. Eu tenho certeza que eu ajudei ele. De alguma forma, aquilo ali bateu nele, entendeu? Tipo, cara, tudo tem limite, peraí. Então, assim, o que você diria, direto e reto, na lata, assim, ó, você vai detectar um charlatão, entendeu? Presta atenção em quem você tá investindo os teus sonhos, porque não é só dinheiro, tem um sonho, né? A primeira coisa é vender o milagre, esquece, quantidade de remédio que passa. A pessoa que geralmente vai vender esses sonhos, ela tem, te pede, 400 exames de sangue, porque tem parceria com o laboratório, tem parceria com farmácia e manipulação. Então, cara, virou o comércio. Então, pra você identificar, é você ver, realmente pesquisar no Instagram da pessoa mesmo. Cadê os resultados? Vai nos comentários, porque hoje o que mais tem na internet são pessoas sem propósito. Pessoas que o único propósito é ganhar dinheiro. E elas fazem parceria com indústria, com farmácia e manipulação, com exame de sangue e a saúde que se lasque. Eu conheço vários pacientes que vêm desses médicos aonde as pessoas entram em crise de pânico, crise de ansiedade, depressão, tudo em busca do corpo perfeito que vem dentro pra essa pessoa. É. Só que o corpo perfeito, cara, ele não vem do dia pra noite. Ele vem, vem, chega, chega. Mas, tudo na vida é no sacrifício. A pessoa tem que querer fazer, tem que ter constância. igual uma coisa que, cara, me deixa bem puto é romantizar a obesidade. Ai, não me fala. Olha, eu deixei de seguir um amigo, um grande apresentador. Eu gosto dele, tá? É, a gente se dá super bem. Mas eu deixei de seguir. Porque ele estava romantizando uma moça obesa e era musa pra cá, musa pra lá e todo dia, toda hora, a musa pra lá, a musa pra cá na página dele. Eu sei quem é essa. Mas ele faz uma dieta fodida, ele, tudo regradinho, tudo bonitinho, barriga rachada. Logo, ele não pode achar aquilo bonito. Então, cara, na boa. Isso daí pra mim... Falei, não vou falar nada, eu só vou deixar de seguir porque eu não quero ver, entendeu? Porque não é real. É um absurdo. Ele não acha aquilo. É um absurdo. E aí, a pessoa se acha musa, poderosa, não sei o quê. que estamos falando. Como é que vai romantizar a obesidade? Existem dois pontos muito importantes quando a gente fala disso, que é... Muitas pessoas não estão obesas porque querem. Óbvio que existe problema genético, existe problema socioeconômico, existe problemas culturais. E o segundo é falar que é a pessoa, ela tem total direito de se aceitar. Total direito. De botar a roupa que quer, ir à praia, usar fidental, fazer o que quiser. A aceitação é diferente. A gente não está aqui falando sobre aceitação. A gente está falando sobre uma doença. A doença que mais mata hoje no mundo é a obesidade. E não tem como a gente ver essa blogueira aí postando o café da manhã dela, que ela come 3 mil calorias e incentivando as pessoas a se aceitarem sendo gordas. Se aceitar, que a gente falou de imagem, tudo bem. Mas como saúde não tem como do obesidade. Ela faz isso, é? Faz, ela posta, você tem que se aceitar, obesidade mata. E aí bota um café da manhã pra mil pessoas. Se eu descer ali embaixo agora pegar uma arma e matar uma pessoa, eu vou ser preso. Sim. Por que uma pessoa que faz isso não é? É o que mais mata no mundo. Só que dificilmente você vai escutar uma pessoa falar assim, ah, eu morri porque eu estava obeso. Não, você morreu por causa de diabetes, você morreu de pressão alta, você morreu porque você infartou, você morreu de cirrose, tudo doenças ligadas à obesidade. Mas Tiago, aí embaixo você olha, tem 500 mil comentário, linda, maravilhosa, musa, gostosa, perfeita, não sei o quê. E a gente sabe que é mentira, a gente sabe que é o pão e o circo que a internet oferece, entendeu? É uma loucura. Agora, o que eu acho mais grave são as marcas participando desse circo. As marcas romantizando isso. É o que eu te falei. E grandes marcas. Isso para mim é assustador. Eu vejo isso como o fim do mundo. Infelizmente, tudo é comércio, tudo é dinheiro. E eu costumo dizer que quando a gente fala de alimentação, são três pilares que não estão nem aí para você, que é a mídia, indústria e farmacêutica. Como é que funciona? A indústria alimentícia cria o produto mais barato possível. Ela não está nem aí se é saudável ou não. Cria o produto, contrata a mídia para te vender o produto e depois tem o terceiro pilar que é a farmacêutica. Que é a farmácia para sobreviver vendendo remédio. São os três pilares que não estão nem aí para a sua saúde. Eles querem só o seu dinheiro. Gente, acorda. Só o seu dinheiro. E um depende do outro. A indústria cria, a mídia divulga e a farmácia cura. Só que não cura, sobrevive. Que loucura. Você fica sobrevivendo. Valiativo, é. Então, assim... Cara, que loucura. É loucura. Olha, eu mesma, por minha conta... Ah, mas você é uma irresponsável que está falando isso. Não. Porque eu fiquei observando. Eu mesma desmamei meu filho. Era mais de três mil reais de remédio por mês. Entendeu? Remédios que estavam deixando o menino completamente desequilibrado. Tá? O menino ficando desse tamanho. Mas é o que você falou, né? A gente precisa olhar... O humor, porque era uma coisa... Vinha um remédio para uma coisa que afetava a outra, que o outro era para combater aquele que... E eles ganhando com isso. É o que você falou. A gente precisa ver o histórico da pessoa, né? De onde essa pessoa veio, se é de família, se é não é. Qual é... Tem que conhecer a pessoa, porque... Senão, hoje, as pessoas se vendem por qualquer coisa. Em 2014... 2014, eu perdi 600 mil reais em aposta de futebol. Em aposta de futebol? Em 2014. Presta atenção, gente. Em 2014. Deve ser mais de um... Deve ser, não. Era mais de um milhão hoje. Eu perdi tudo o que eu tinha. Mais ou menos... Você se viciou em jogo? Viciar em jogo em aposta de futebol. Em site. Fiquei devendo todos os bancos, cartão, tudo que você possa imaginar. Meu Deus. Há um ano e meio atrás, um site gigante veio e falou assim para mim, contrato de três anos, te dou 250 mil reais por ano. Contrato de três anos, te dou 250 mil reais, foi outro. Te dou 250 mil reais por ano e quero que você faça um stories por semana. Veio um convidado aqui. Meninos, vocês lembram quem foi? Que disse que ofereceram 300 mil reais. O motorista que atropelou o Kaique Brito. Ofereceram... Porque ele estava no auge no meio desse negócio. Ofereceram 300 mil reais. para ele fazer stories. Eu poderia simplesmente ter falado assim, ó, oportunidade de recuperar o dinheiro que eu perdi. Olha que dinheiro não é teu. Eu recebo propósito direto também de jogo. Como é que eu ia dormir bem sabendo que eu estava viciando as pessoas, sabendo que as pessoas iam passar pelo problema que eu passei, que foi vício. Vício de futebol, de aposta, é igual vício de droga. É igual vício de álcool. Você não consegue largar. E esses influencers vendem sabendo que é crime. Sabendo que vão ferrar a vida das pessoas. E vendem. E é vício. É vício. A diferença disso, para uma droga, entendeu? É nenhuma. E ninguém faz nada. Eu conheço várias pessoas que estão perdendo tudo por causa desses joguinhos, por causa de após de futebol. Então, é o que eu te falei. As pessoas hoje se vendem com muita... Estão nem aí para a vida dos outros. E na alimentação é igual. Na alimentação é igual. Meu Deus. É desesperador. Eu vejo isso aí me sendo acontecendo. Efeito sanfona. A gente falou aqui do imediatismo. Já falamos do imediatismo, né? E o efeito sanfona? O efeito sanfona tem total correlação com o imediatismo. Tinha. Por quê? Porque as pessoas querem emagrecer para ontem. Se você perguntar aí para todo mundo que está vendo a gente, que está com sobrepeso, há quanto tempo você está com sobrepeso? As pessoas vão responder 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a vida inteira. Aí você pergunta para a pessoa assim, por que você quer emagrecer um mês? Por que você quer emagrecer em dois meses? Você está a vida inteira assim. Chega uma pessoa e fala assim, quer perder 3 quilos por mês? A pessoa fala assim, tá louco? 3 quilos por mês não é nada. Chega para ela e fala assim, quer perder 36 no ano? Ela fala assim, quero. Eu falo, só perder 3 por mês. Simples. Ô povo bom de conta. Simples. Mas por que as pessoas estão sempre no imediatismo? As pessoas querem sempre... Para você perder 36 quilos no ano, que é quilo para a caceta, basta você perder 3 por mês. Você já está gordo mesmo há anos? Basta perder 3 por mês. Só que as pessoas querem sempre buscar algo rápido, a curto prazo. E repito, nada que vem fácil... E aí perde, mas volta, né? Volta. E sem falar que ainda fica doido. Porque qual é o grande problema do efeito sanfona? Quando você restringe muito a sua alimentação, o seu corpo não tem o mínimo de energia que ele precisa para te manter vivo. Meu Deus. O que ele começa a fazer? economizar energia igual o telefone. Chega 10% de bateria, manda uma mensagem para economizar. O seu corpo é igual. E a segunda coisa que ele começa a fazer é usar a sua massa muscular, seus músculos como fonte de energia. A gente guarda comida nos músculos. Imagina que você começou uma dieta com 30 quilos de músculo. Aí você fez uma dieta muito restritiva na qual você perdeu 10 quilos de músculo. Então você passou a ter 20. Você tinha 30, passou a ter 20. Nosso corpo funciona assim, aqui está esse copo d'água, aqui estão os músculos. Uma das causas que a gente acumula gordura é quando os músculos enchem e transbordam. O que transbordou vira gordura. Quando você fez a dieta restritiva, você tinha 30 copinhos desse aqui para você guardar o que você come. Você restringiu muito, seu corpo começou a usar músculo como fã de energia, você passou a ter 20. Concorda que ficou muito mais fácil de você transbordar, de você acumular gordura? Por que as pessoas sofrem tanto do efeito sanfona? Restringe muito, o corpo começa a usar músculo como fã de energia, perde o lugar que armazena comida, depois engorda. Toda vez que as pessoas fazem dieta muito restritiva para emagrecer, cada vez que passa elas precisam comer menos para se manter mais. Ó, eu conheço umas moças famosas aí que elas tomam os tal dos racumim e vão tudo nos consultórios aqui para secar da noite para o dia para atravessar a sapucaí magrinha, barriga rachada e tal. Ficam tudo doidas da cabeça depois, né? E aí, e ficou umas, 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 uns bagulhos depois. Aí vai tudo de novo. Só que a cabeça ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim. Tem umas que já estão completamente insuportáveis por conta dessa brincadeira aí. E a gente está falando de nutricionista, de médicos, de nomes famosíssimos, tá? Mas é o que a gente fala, né? As pessoas não estão nem aí para a saúde. Me diz uma coisa, como é que você consegue se dividir entre consultório e ficar muito atuante no digital? Eu não tive tempo de entender exatamente qual é o teu trabalho no digital, porque pelo que eu entendi, você dá palestra, você tem alunos, o que que é isso exatamente você fala no digital? Então, eu... Eu te falei ontem, né? Eu estou três meses sem passar um final de semana em casa. Pois é. Entre palestrando, viagem... Deixa não, deixa não, marida. Então, hoje eu palesto quase todo final de semana eu estou em algum estado palestrando. Eu fui nutricionista do Flamengo, né? Do time do Flamengo durante muitos anos. Saí em 2020. Ah, é por isso que eu vi você lá com a galera do Flamengo. É difícil trabalhar trabalhar com essa galera? Porque essa galera dorme mal, essa galera... Desde que você tenha personalidade, sabe se impor. Eles bebem também. Eu vou te falar, na época que eu fiquei no Flamengo, eu peguei um grupo bem tranquilo. Dos 32 jogadores, eu acho que seis bebiam. É um grupo bem tranquilo. Então, eu tenho meu produto digital, que é para o público que quer emagrecer, que tem mais de 10 mil alunos. Tenho meu produto para nutricionista, que eu sou mentor de outros nutricionistas que desejam fatorar no consultório e mudar a vida das pessoas, ter mais sucesso. Tenho as palestras e tenho o meu consultório. Então, hoje eu atendo dois dias presencial aqui na Barra. Atendo também em São Paulo, vou a cada 40 dias para São Paulo. E o restante, eu tenho um escritório ali perto do Downtown, que é o escritório de onde fica o meu time do digital. Mas o digital, que você falou, é maravilhoso, dá para escalar muito, dá para ganhar muito dinheiro, mas eu trabalho de segunda a segunda. Não, eu não... Eu fico, em média, oito horas por dia no meu telefone, no meu Instagram. Tenho paciência, Tiago. Oito horas por dia. Eu tenho uma linha de cosméticos, eu tenho uma ótica e eu tenho uma linha de semi-joias numa marca aí de Santa Catarina. Eu acho que até já desistiram de mim. É, porque... Porque eu não tenho paciência, mulher, de fazer a blogueira, sabe? É muito difícil. Eu já... Eu estou velha, eu não tenho paciência para isso. Isso aí é para quem tem pique. Você tem ideia, ontem eu comecei uma aula para os nutricionistas que fazem minha mentoria. Sete da noite, terminei dez. Hoje, sete da manhã, eu já estava em outra live. Sete da manhã. Meu Deus. É, 24 horas por dia. Hoje eu comecei a atender... Você tem muitos patrocinadores? Então, hoje eu só tenho... Porque você estava ali naquele vídeo, você estava divulgando uma marca. É a única marca que eu tenho. Ah, tá. Só não tenho mais nenhuma. Por quê? Porque eu não vou divulgar por divulgar, só se eu acreditar na marca. Ah, ainda tem essa que eu também não aceito. Eu só vou divulgar se eu acreditar na marca. E essa daí é uma marca na qual eu, inclusive, eu não sou patrocinado. Eu sou, eu tenho contrato com eles que eu ajudo a desenvolver, eu ajudo a olhar o mercado, eu ajudo, eu estudo os rótulos, eu faço... Fazer uma consultoria. É uma consultoria. Então, assim... Então, hoje, tudo que as pessoas olham no meu Instagram é tudo porque eu consumo, é porque eu faço uso. Primeira coisa, para eu fechar alguma parceria, é eu ter que ser consumidor. Se eu consumo, ok, é porque eu gosto. Exato. E a segunda é que tem que estar dentro do limite do que a gente vê como saudável e como não é saudável. Sim. Porque tem que ter também, não é só, ah, pô, é legal, é legal, mas também é o que eu te falei, não pode ficar só de lasanha e chocolate o dia inteiro. É. Então, assim, dificilmente eu faço parcerias com algumas marcas. Dificilmente. O que dificulta mais no teu trabalho, né? Até porque na grande maioria das marcas que prometem modinha eu estou batendo sempre, né? Então, ninguém quer fazer. Ó, eu tenho umas amigas que fazem dieta e bebem. O que você tem para dizer a respeito disso? Está enxugando o gelo, né? Dá para emagrecer bebendo? Dá, mas depende da quantidade. Mas tem pessoas que você chega e fala assim, Ficam bêbados rápido. Ah, pô, você consegue tomar três cervejas? Ah, para tomar três cervejas eu não tomo nada. Então, não toma nada. Ah, porque não adianta a pessoa fazer dieta de segunda a sexta-feira chegar sábado e domingo e vai comer até o ímã da geladeira. Não vai emagrecer. E essa coisa é do dia do lixo? Então, eu acho legal fazer dia do lixo. Não é nem dia do lixo que eu não gosto desse nome. É refeição livre. Mas qual é o grande problema da refeição livre? Porque as pessoas não comem nada durante a semana, não comem pão, não comem arroz, não comem feijão, não comem batata, não comem chocolate, não comem nada. Ela já começa a segunda esperando o sábado. Aí chega sábado e ela come muito mais do que deveria comer. Aí fica enxugando o giro. Porque imagina, isso é um saco, né? Você acordar segunda-feira e falar assim, puta que pariu, meu lanche da tarde são três castanhas. Que merda. Não. Não. A pessoa fica esperando chegar sábado e domingo para comer pão com... Mas nem precisa, né? Na verdade. Mostrei hoje no Instagram lá, o paciente meu perdeu cinco quilos de gordura em um mês comendo pão francês três vezes por dia. Então, a minha... Três vezes por dia. Eu não faço dieta, não tenho notícia, mas eu tenho uma amiga que é endócrino, a doutora Jaqueline Renaud, já até trouxe ela aqui. Ela me falou, de manhã você pode comer pão sim e tal. O problema é depois das 18, carboidrato depois das 18. Agora fale você. Não existe isso. Não existe? Não, claro que não. Por que? O pão, ele doma a quantidade de carboidrato depois das 8? A minha amada e o meu vinho à noite, pode? Eu quero entender isso. Uma banana tem 20 gramas de carboidrato às 10 da manhã e também tem 20 gramas de carboidrato às 10 da noite. Mas é porque o metabolismo não rola, você vai dormir e aí aquilo vira açúcar. Concordo. Chega um certo momento no nosso corpo que ele vai começar a mudar a produção de hormônio, à noite tem que produzir GH, melatonina, hormônio do sono. Mas não quer dizer que você não possa comer carboidrato à noite. O ideal é que quando chega à noite você não deixa a grande maioria das calorias e do carboidrato para você comer à noite. Mas não tem que cortar. Como é que faz uma pessoa que treina de manhã às 6 da manhã, às 7 da manhã? Porra, a refeição da noite é a refeição que vai fazer com que essa pessoa treine bem, com que essa pessoa acorde bem, com que essa pessoa tenha disposição para treinar. Aí ela treina de manhã e não come carboidrato à noite, não vai treinar bem, não vai ter disposição, não vai ter força. Então o que engorda, vamos supor que eu prescrevi para você sim que você vai, dia só de banana, você vai comer 10 bananas por dia. Eu mato você, eu detesto banana. Aí vamos supor, vamos supor que chegou 6 da tarde você comeu 11. Até 6 da tarde, mas de 6 até o dia seguinte você não vai comer nada. Você vai engordar. Porque eu planejei 10, você comeu 11. O ser humano que passa uma dieta dessa eu não volto nunca mais. E tem quem passa, né? Então o que engorda não é o carboidrato que você come à noite, é o carboidrato que você come em excesso durante o dia. Entendi. Então assim, carboidrato à noite não tem problema nenhum. Óbvio que você não pode deixar a grande quantidade de carboidrato para a noite, porque o nosso corpo à noite ele vai desacelerando um pouco, mas tem que ter carboidrato Vou fazer 50 anos, tudo bem que meu corpo tem uma memória boa e tal, eu deu super sorte em relação a isso. Estou preguiçosa, não estou malhando, mas faz diferença essa coisa da alimentação? O metabolismo de fato fica bem mais devagar? Não, fica devagar, fica um pouco mais lento. Eu não posso chegar aqui e falar para você que é mais, você vai ser igual quando tinha 20 anos? Não, não é igual. Mas eu conheço, eu tenho muitos pacientes de 50 anos que tem muito mais resultado do que eu tinha de 20. Por quê? Porque quer fazer, pô. Porque tem constância. Agora, o que eu não aguento, se uma pessoa fala assim, ah, eu não emagreço porque eu tenho 50 anos. Eu emagreço porque não tem vergonha na cara, porque não faz atividade, porque não come bem. Por isso que eu não emagreço. A única coisa que eu não aceito é o paciente chegar e falar assim, ah, eu estou gordo mesmo porque eu tenho 50 anos. Ou é tireoide, né? Tudo é tireoide. Ah, eu não consigo emagrecer. Não, eu consigo emagrecer porque não come bem, pô. Porque não dorme, não bebe água. É. Mas é óbvio que a partir de uma certa idade é mais difícil. Gente, pelo amor de Deus. É mais difícil. Só que dá pra emagrecer, pô. Eu não bebo água. É, água é importante. Eu não bebo água o suficiente. Ai, mas beber água sem estar com sede também é um, né? Sede é o primeiro sintoma que você está desidratada. É. Se você esperar sentir sede... Espero. Ferrou. Mas se fosse um vinhozinho, quer ver uma coisa que eu amo? Coca. Eu gosto também, sabe? Mas não sou viciada. Só atimiga, não sou viciada em nada. Eu também não sou normal. Eu tomo todo dia. É? Mas também não sou viciada, não. Aí, gente, nutricionista toma Coca todo dia, mas não é muito. Chega no meu consultório, tem paçoca, amendoim, jujuba. Eu amo paçoca. Paçoca, tá lá em cima da minha vida. Eu fico vendo Netflix à noite comendo paçoca. Aí você vai ver, vai ter um monte de nutricionista aí me xingando. O cara toma Coca. Eu tomo Coca, mas eu... Mas não é dois litros de Coca, gente? Eu não tomo suplemento todo dia. Eu não vivo à base de remédio. Cara, o que eu tomo é a Coquinha 250 ml todo dia. Coca Zero, todo dia. Pois é, mas se a coisa de Coca Zero já me disseram também que tem mais sódio, que é uma roubada e que eu gosto da natural. Não tem como comparar. É? Coca Zero é muito mais saudável que a normal. No meio que a Coca Zero, eu não sei de onde as pessoas tiram isso. Não tem sódio nenhum. Zero sódio. Quase zero sódio. Não tem nem 1% da recomendação de água. Mas tem gosto de remédio, aquilo? Já provou a nova? Sabor novo? Não. Que é a nova versão do zero açúcar? Não. É bom. É bom. Porque a outra é um pulgante. Não tem como comparar o mal que o açúcar faz com o mal que o adoçante faz. Você vai ver um monte de médico falando mal de adoçante, um monte de nutricionista, porque não sabe interpretar artigo, não sabe estudar. O adoçante faz mal? Lá em casa, açúcar refinado, eu tenho pavor. É o outro lá. O adoçante faz mal em excesso. Aí saiu um estudo que adoçante tem potencial causador de câncer? Tem. Potencial causador de câncer. Estudo feito errado, mas pode ser que tenha sim, mas precisa de mais evidência. mas usavam 70 sachês de adoçante por dia. A pessoa que usa 70 sachês precisa de um psiquiatra. Meu Jesus! É horrível! Aí você quer comparar o mal que o açúcar faz com o adoçante, não tem como comparar. O açúcar traz muito mais benefícios do que o adoçante. Muito mais. Mesmo esse açúcar que eu tomo? Mas qual é o correto? Eu não preciso nada. É sentir o gosto do alimento. Não, desculpa, mas café sem... Ó, faço um desafio com você. Se você ficar 5 dias tomando café sem açúcar, sem adoçante, sem nada, depois você nunca mais volta a tomar. Sério? Não tem como. Não tem como. É difícil no início? É difícil. Mas depois você nunca mais bota café com açúcar na sua boca, nem com adoçante. Porque eu não posso ficar sem café preto. Minha cabeça dói, eu fico malmorada. Hoje eu já devo ter tomado uns 4, 5. É. E sem açúcar, sem nada? Sem nada. Sem adoçante, sem nada? Sem nada. Depois que você... 5 dias, depois que você tomar... Olha, eu não tô... Tiago, eu não tô namorando, sem açúcar, gente. Eu come chocolate, é melhor do que comer café com açúcar. Eu não sou muito fã, não, sabia? Ah, um docinho, doce de leite. Minha mãe manda um doce de leite do sertão, que se tu comer, tu tem um troço. Eu como quase todo dia. Meu pré-treino é doce de leite. É mesmo? Eu amo doce. Quando eu vou dizer pra ela mandar do sertão, eu vou te ligar... Por favor. Pra mandar um doce de leite. Por favor. Tu nunca mais na vida tu vai querer saber de outro doce de leite. Eu amo doce de leite. Ela faz lá naquele caldeirão, né? É um doce de leite, tu tem que pegar um voo. A gente tá falando 52 minutos. Deixa um recado final aí. Onde que as pessoas te acham? Acho que já falamos de tudo. Gente, eu tenho trazido aqui nesse estúdio pessoas pra somar na vida de vocês, tá? Então, se vocês buscarem aí os vídeos, os últimos vídeos, é só assunto de extrema importância e relevância. E hoje estamos falando de saúde com o Tiago. Falamos, né? Com o Tiago. Esqueci o sobrenome. Monteiro. Demência, me perdoe. Monteiro. Conhecido de vocês por Nutrifofo. Ô, Kiko. Pelo amor de Deus, Kiko. Pergunta pro Marcelo o que eu falei quando tu estiver na academia. Já tô sabendo, Kiko. Pergunta, pergunta. Gente, o Kiko é um amigo meu, irmão de um irmão, né? Que, na verdade... E ele malha direto. É um paciente do Tiago. Mas... Vocês não estão entendendo. Eu não vou nem dar o arroba do Kiko porque eu não sei se o Kiko tá namorando. Entendeu? O Kiko, pelo amor de Deus, te arruma, cuida, anda. Não faz mais aquilo, não. Depois pergunta lá que o negócio tá... Então, ó, quem quiser ver mais aí sobre nutrição, aprender, posto diariamente lá no Instagram, Nutrifofo. E um recado pra vocês é o seguinte. O único caminho que tem pra você emagrecer de forma definitiva é você emagrecer comendo o que você gosta. Se você tá aí fazendo uma dieta agora, fazendo alguma estratégia, para e pergunta pra você mesmo. Essa estratégia que eu tô fazendo, eu consigo manter pra vida inteira? Se a resposta for não, você não vai emagrecer de forma definitiva. Ponto. Você tem que emagrecer comendo aquilo que você gosta. Eu costumo dizer o seguinte, é a frase que eu uso de vida. O nutricionista, ele tem a obrigação de mudar a relação das pessoas com a comida. O cardápio é brinde. O cardápio é brinde. O meu maior papel dentro do meu consultório, dentro do trabalho que eu faço no digital, nas redes sociais, é mudar a relação que as pessoas têm com a comida. o cardápio, a dieta, isso é brinde. Porque ninguém consegue seguir uma dieta por muito tempo. A pessoa tem que ter noção do que ela consegue emagrecer comendo o que ela gosta. Que comida foi feita pra ela ter uma boa relação e não ser inimiga. Então é isso. Dá uma olhadinha lá no Instagram, Nutrifofo. Tem ali no YouTube também o canal Nutrifofo. E queratina, gente, toma pelo ouvido, tá? É, ou... Tem gente que gosta. Ó, obrigada, viu? Adorei. Um beijo no teu coração. Sucesso. Quando eu tiver dúvida de alguma coisa, eu vou te ligar. E vou cobrar o dojo de leite. Quando eu quiser repetir as costelas de boi lá, eu vou fechar. Vambora. Vai ser bom. Gente, olha, Tiago, Tiago, Nutrifofo aqui, Tiago Monteiro, é, ele tem, é, autoridade pra falar duplamente. Primeiro, porque já foi gordinho, é, e segundo, porque estudou nutrição, tá? Na Lata com a Antônia, beijo no coração de vocês e até amanhã. E aí